A BALCANY TV Bem-vindos à BALCANY TV Lisboa, aqui na varanda do This is Lisbon Hostel e temos connosco os Cachupa Psicadélica com o tema Amor de um Laranjeiro. Amor de um Laranjeiro Aranjeira, um sabê que pôr o tá dan O dia todo nas esteiras, um sabê que pôr o tá Um tava lá, pa que ela revir a volta de sol, gaiá Não dê taná que eles tiram o sol, gaiá Não dê taná que eles tiram o sol, o sol O sol, o sol, o sol, o sol Amor de um laranjeira, um sabê que pôr o tá dan O dia todo nas esteiras, um sabê que pôr o tá Amor de um laranjeira, um sabê que pôr o tá dan O dia todo nas esteiras Doub, 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 doub Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto